Fala pessoal, firmezas, quem fala é o Vander, chegou mais um pacote aí, esse veio da GearBest, tá? Tem dois fones aí, só que eu vou meter o louco aqui, vou mostrar um só pra vocês e depois eu mostro o outro, né? Lógico, canal que tem pouco conteúdo, tem que ser assim. Então tá aí, fone de uma marca nova aí, galera, chamada Billy Kay ou Billy Kai, da forma que vocês acharem melhor, tá? É, eu vou falar pra vocês que me surpreendeu, tá galera? Tipo assim, por ser uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, ó, o Bluetooth 5.0, suas configurações aí, vocês repararem, eu tô metendo louco, tô gravando o áudio por cima, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Então galera, é um fone bonitinho, ele encaixa muito bem, tá? Eu gostei do tamanho dele, né? Eu achei ele bem bonitinho e tal, suas configurações aí. Então eu tô usando ele aí alguns dias e eu gostei bastante dele, não supera o da Blitzwolf, tá? O Blitzwolf FY7 que eu estou usando. Mas por ser uma marca aí que é nova no mercado, eu gostei, tá? Gostei do design dele, achei bem bonitinho, o encaixe dele é muito bom. A redução de ruído dele não é tão boa, tá galera? Não é tão boa não, tá? Mas o som é bom, é um som de qualidade, tá? Aqui é só a caixinha, né? Então vamos ver o que vem, o normal, o seu cabo USB pra tá carregando esse manualzinho aí. Praticamente ninguém usa, tá? O que é mais que a gente tem aqui, suas borrachinhas, né? Eu utilizo sempre com a média, galera. A média pra mim fica excelente. Como eu curto grave, então pra mim a média encaixa certinho. Mas aí é de cada um, né? Se eu usar o que vem com ele, que é o pequenininho, que é o menorzinho, o som não fica legal não. Tanto que ele fica caindo, tá? Então a sua caixinha aí, material feito aí em ABC, ABS, né? Desculpa. É o material básico, tá galera? Não tem nada de premium aqui. Tanto que é um fone barato, né? Não é um fone caro, tá aí. A voltagem você tá carregando a bateria. A bateria dele dura em torno assim, galera, de 4 a 5 horas, tá? A bateria do fone, dependendo do volume, como eu falei pra vocês. Aqui a caixinha, quando você guarda magnético ali também, tá bem simples, pode ver, ó. Ele carrega mais ou menos de 3 a 4 vezes completo, tá? É praticamente padrão aí de vários fones. Tá vendo o que vem com ele, ó? É bem pequenininho, mano. Você tem que ter o ouvido muito pequeno pra ele tá encaixando ali. Então pra mim, o médio fica excelente, tá? Então aqui você clica, ele liga, tá? Aí se tiver tocando a música, você aperta uma vez, ele pausa. Você aperta de novo, ele volta a tocar a música, tá? Eu não consegui fazer ele passar e voltar a música não, tá galera? Eu só consegui fazer ele pausar e voltar a tocar a música de novo. Ele tem uma proteção IPX4, praticamente a respingos, né? Tal, eu sei que é IPX5, é IPX4, eu não sei. Mas provavelmente seja. Tá, ele tem hi-fi som. A ligação dele eu achei muito boa também. A voz fica muito legal, tal. Não fica zoado, não. O Bluetooth é 5.0. A conectividade dele é excelente. Eu curti bastante, tá? Tipo, nunca deu erro assim. Como eu falei, os que eu passei raiva foi o da Xiaomi e o E6. Só uma vez que ele só funcionou um lado, eu tive que resetar pra voltar a funcionar os dois, tá? De resto, ele funciona com encanto. Então as únicas funções que eu achei nele aí é pra ele pausar e voltar a tocar a música, tá? Agora ele passar pra outra baixa ou retroceder, eu não consegui encontrar essa função não. Tá bom? Então é isso, galera. É um fone bacana, uma marca nova aí no mercado. Recomendo a compra, sim, se você não é tão exigente. Você busca um fone com redução de ruído monstro e tal. Se você busca com redução de ruído monstro e grave bom, é FY7. É isso. Quem quiser comprar, link na descrição. Abraço!